Música Manuel Luiz Golcha foi ao seu baú de memórias recordar uma das grandes viagens que fez a propósito de trabalho, neste caso, para Macau. No seu blog Cabaré do Golcha o apresentador relatou algumas das coisas que por lá fez, sublinhando aquelas que mais o marcaram. Tem 20 anos esta foto? Foi tirada em Macau, na Praça do Leal Senado, cenário para dois programas especiais da Praça de Alegria, meses antes da soberania do território ter sido transferida para a China. Esse foi, aliás, o pretexto para a realização dos programas, como que para dar a conhecer o papel dos portugueses naquela parcela de território chinês durante praticamente cinco séculos, começa por explicar. Entretanto, revela os lugares que teve a oportunidade de conhecer, como foi o caso da Igreja de São Francisco, o Clube Militar, o Museu do Monte do Forte e ainda o Templo de Amar. Estão na foto os elementos da equipa, uns quantos idos do Porto, a Sônia, a Céu, a Luísa e o Carlos, respectivamente apresentadora, produtora, anotadora e realizador, todos com um lugar cativo nas minhas mais doces memórias da arte Porto e no meu coração, acrescenta. O apresentador da TV termina o texto lembrando um episódio engraçado no regresso a Portugal, no aeroporto de Hong Kong, haveria de ser surpreendido pelo excesso de bagagem, bem que tentei distribuir os livros comprados pela Céu e pela Luísa, mas não foi suficiente para evitar que desembolsasse ainda uns avantajados dólares. E o que elas gozaram carregadas de chinesices, mais valia teres ido conosco às compras, que agora não pagavas excesso.